Olá, estamos começando mais uma aula do Educar em Casa. Meu nome é Débora Rodrigues e a aula de hoje é de Língua Portuguesa para o oitavo ano. O assunto que nós vamos ver hoje é propaganda de conto e crônica. O gênero textual é a forma como a língua portuguesa, a língua é empregada nos textos em suas diversas situações de comunicação. De acordo com o seu uso, temos vários gêneros textuais, diferentes. O gênero textual propaganda está presente em diversos lugares, como na televisão, em revistas, jornais, outdoor ou até mesmo em ônibus. Propaganda. O que é a propaganda? Propaganda é a divulgação de uma mensagem buscando persuadir opiniões ou primar por informações a fim de convencer o leitor a obter apoio para uma ideia veiculada. E tem por objetivo conquistar as pessoas com informações através da linguagem escrita, da linguagem visual e da linguagem escrita e visual. E para isto, usa-se como suporte imagens e textos também. Características da propaganda. A propaganda é um gênero discursivo que se preocupa com o efeito junto ao receptor e utiliza uma linguagem direta, uma linguagem clara e persuasiva. É quase sempre constituída por imagens e um texto escrito. Utiliza a linguagem verbal, a linguagem visual e a linguagem verbal e visual. Possui como característica marcante a linguagem argumentativa e expositiva, podendo também haver pequenas descrições. Aumento da expressividade usando cores, sons e até mesmo impressões. O texto é claro e objetivo e as mensagens costumam despertar sentimentos, emoções e sensações. Algumas características dos textos na propaganda. Podem ser argumentativos, expositivos, informativo ou persuasivo. O texto informativo é um tipo de texto que leva a informação ao leitor, divulgado em revistas, livros, jornais e sempre tem a intenção de deixar o leitor bem informado. O texto argumentativo é o texto marcado pela defesa de um ponto de vista, procurando por todos os meios que o leitor aceite a ideia. O texto expositivo possui a função de expor determinada ideia por meio de recursos como a definição, a conceituação, informação, descrição e a comparação. E o texto persuasivo é aquele que indica uma ordem, de modo que o emissor objetiva a orientar e persuadir o receptor. Por isso, apresentam na maioria dos casos os verbos no imperativo. O discurso na propaganda. O texto é composto por linguagens verbais e também não verbais. E o seu discurso tem caráter persuasivo. Pois tem a intenção de chamar a atenção, seduzir e convencer o público-alvo. O publicitário, ou seja, o autor do texto, é alguém que conhece não apenas da linguagem, mas também de sentimentos e emoções. Desta forma, para convencer, sensibilizar e chamar a atenção do leitor, recorre a apelos emocionais com palavras e imagens. No entanto, depende também da argumentação para atingir o seu objetivo. Como é organizado um discurso na propaganda? O anunciado permite identificar de imediato o que está sendo anunciado, o objeto da propaganda. O anunciante, por trás de todo o anúncio, é um anunciante. E muitas vezes, ele não está evidente no anúncio. O veículo do anúncio, que são os veículos da propaganda, podem ser impressos televisivos, dentre outros. E cada um vai ter sua especificidade. E o público-alvo, que é o público atingido, é bastante variado. E o público-alvo, os publicitários procuram conhecer o perfil do seu público-alvo para poder produzir anúncios capazes de persuadir e convencer os seus interlocutores. Conhecendo o texto na propaganda. Na propaganda abaixo, nós temos aqui, escrito, o café da manhã que escolhemos juntos. Temos uma imagem aqui de um café da manhã e em evidência a embalagem do Nescau. Escolhemos juntos é um argumento para usar o produto no café da manhã. Linguagem persuasiva, que é para conquistar você também através das palavras. A imagem, que aqui nós vemos a imagem de um café da manhã e a imagem do Nescau, é para produzir um impacto visual. E o texto expõe a ideia de um café da manhã saudável. A informação de um produto para o café da manhã, que é o objetivo dessa propaganda. As linguagens da propaganda. A propaganda gera seus sentidos pelo conjunto de linguagens que combina e explora. A linguagem visual, tanto no uso de imagens como nos efeitos que produz no texto visual pelo tamanho, forma e pelas cores das letras. Produz um sentimento ou uma ideia na pessoa que visualiza. Como aqui, a gente tem uma imagem e eu que estou visualizando essa imagem, eu percebo que ele está passando algo que está quente. Na segunda imagem, alegre. E na terceira imagem, casamento. A linguagem verbal e visual. A comunicação na linguagem verbal e visual tem como característica principal o uso de frases curtas associadas à imagem reforçando o sentido. Nas imagens abaixo, eu tenho tanto a utilização da imagem visual como do texto escrito. A linguagem verbal. O texto formado apenas pela linguagem verbal tem como característica principal o uso de frases curtas, como aqui, operação, lei seca. Na outra, mutirão de negociação fiscal. Então, eu tenho frases pequenas, curtas, apenas para chamar a atenção de quem está lendo. Vamos ver os diversos meios de circulação das propagandas. Temos os outdoors, que os outdoors são colocados em terrenos ao lado de estradas, nas ruas, avenidas e laterais de edifícios, facilitando a visibilidade das pessoas que passam e exercendo impacto no público através da linguagem visual e verbal. Para fixar o conteúdo, a gente vai analisar um outdoor. Analisando a propaganda no outdoor. Nós temos aqui nessa propaganda que ser bonita é questão de decisão. Temos aqui ao lado uma imagem do shampoo, seda, e uma mulher que está ao lado do shampoo na propaganda. Nessa propaganda, a gente tem uma linguagem visual, que é as imagens, e uma linguagem verbal, no texto escrito. Nós temos também, nessa propaganda, um caráter persuasivo, pois tem a intenção de chamar a atenção e seduzir e convencer o público-alvo, que é através da figura da mulher, de cabelos loiros, sedosos, reforçando o texto. Ser bonita é questão de decisão. Temos também as revistas e jornais. Com as novas tecnologias, foram criados novos veículos de circulação das propagandas. Desta forma, temos jornais e revistas impressos e também digitais, onde circulam a propaganda com o uso da linguagem visual e verbal. Com apenas um clique, teremos o acesso ao objeto desejado. Analisando também uma propaganda em revistas e jornais. Nós temos aqui uma imagem de uma mulher grávida, com um fone na barriga, e está escrito Mãe, sempre transmitindo o melhor que a vida tem. Nesse tipo de propaganda, nós temos aqui uma linguagem visual, com as imagens, por conta das imagens, e uma linguagem verbal, que é o texto escrito. Também de caráter persuasivo, pois tem a intenção de chamar a atenção, seduzir e convencer também o público-alvo. Essa propaganda usa a função poética atrelada ao texto, e reforça a mensagem através da frase que define ser mãe, sempre transmitindo o melhor que a vida tem. E divulga a marca Globo FM 89.9, através do texto. Você não ouve, você sente. Porque ali a gente tem na imagem o símbolozinho da FM. Além dele fazer uma homenagem à mãe, ele também tem a intenção de divulgar a emissora. A televisão. A televisão é um espaço muito valorizado, por alcançar grande número de ouvintes e telespectadores. Ele utiliza texto, imagem e som em suas propagandas. Vamos conhecer também agora outros tipos de gêneros textuais. Vimos a propaganda, e agora nós vamos ver os gêneros textuais do conto e crônica. As características dos textos no conto e na crônica. A crônica tem discurso descritivo, narrativo ou argumentativo. O conto tem o discurso narrativo. Crônica. O que é uma crônica? É um relato, acontecimentos, fatos corriqueiros inerentes ao cotidiano social, veiculado por jornais e revistas. O cronista lança a mão de sua criatividade, incrementa com toque de bom humor e ironia a estrutura narrativa, com marcas subjetivas do produtor do texto. A crônica tem características descritivas, narrativas e características argumentativas. É um texto com estilo jornalístico e literário, visto que não trata apenas de uma reportagem, porque procura emocionar e convidar o leitor a refletir sobre o texto e tirar as suas próprias conclusões. Observamos alguns fragmentos inerentes a uma das criações do importante autor Machado de Assis, como a crônica A Semana. Nós vamos ver a seguir. Conhecendo a crônica A Semana. 24 de abril. Na segunda-feira da semana que findou, acordei cedo, pouco depois das galinhas, e dei-me ao gosto de propor a mim mesmo um problema. Verdadeiramente era uma charada, mas o nome de problema da dignidade e aguça para logo a atenção dos leitores austeros. Sou como os atores, que já não fazem benefício, mas festa artística. A coisa é a mesma. Os bilhetes crescem de igual modo, seja em número, seja em preço. O resto, comédia, drama, opereta, uma pouca entre dois atos. Uma poesia, vários ramalhetes, lampiões, fora, e os colegas em grande gala, oferecendo em cena o retrato à beneficiada. Tudo pede certa elevação. Conheci dois velhos estimáveis, vizinho, que esses tinham todos os dias na sua festa artística. Um era cavaleiro da Ordem da Rosa, por serviços em relação à Guerra do Paraguai. O outro tinha o posto de tenente da Guarda Nacional da Reserva, a que prestava bons serviços. Jogavam xadrez e dormiam no intervalo das jogadas. Despertavam-se um ao outro desta maneira. Caro major. Pronto comendador. Variavam às vezes. Caro comendador. Aí vou, major. Tudo pede certa elevação. É um texto de Machado de Assis. O conto é um texto narrativo, centrado em um relato referente a um fato, ou determinado acontecimento, sendo que este pode ser real, como é o caso de uma notícia jornalística, um evento esportivo, dentre outros. Podendo também ser fictício, ou seja, algo resultante de uma invenção. Fazendo referência a toda estética textual, observaremos alguns fragmentos inerentes a uma das criações do importante contista Mário de Andrade, como o Peru de Natal. Conhecendo o conto, o Peru de Natal. O nosso primeiro Natal de família, depois da morte de meu pai, acontecida cinco meses antes, foi de consequências decisivas para a felicidade familiar. Nós sempre fomos familiarmente felizes, nesse sentido muito abstrato da felicidade. Gente honesta, sem crimes, lá sem brigas internas, nem graves dificuldades econômicas. Mas devido principalmente à natureza cinzenta de meu tio, ser destruído de qualquer lerismo, de uma exemplaridade incapaz, alcochoado no medíocre, sempre nos faltar aquele aproveitamento da vida. Aquele gosto pelas felicidades materiais. Um vinho bom, uma estação de águas, aquisição de geladeira, coisas assim. Meu tio fora de um bom errado, quase dramático, o puro sangue dos demanches prazeres. Sentia falta da pequena briga pelo sal no tomate. Meu jeito de querer bem. Nesse conto aqui a gente percebe que, diferentemente da crônica, ele tem um texto completamente narrativo. Já não tem um caráter expositivo, como a gente percebeu na crônica de Machado de Assis. Ele narra a história da família dele, como vivia na simplicidade, mas como também ele desejava que os familiares dele almejassem um pouco pela felicidade ou bens materiais. Mas também quanto ele sente saudade da simplicidade. Conclusão. O que nós vimos hoje? Nós vimos alguns gêneros textuais, como a propaganda, as características da propaganda, os objetivos de uma propaganda. Vimos também o conto e a crônica. Todos os textos orais e escritos que circulam em nossa sociedade apresentam um conjunto de características relativamente estáveis, que se caracterizam por diferentes gêneros textuais e podem ser identificados por aspectos básicos, como o assunto, que é o conteúdo temático, a estrutura, que é a forma composicional, e também pelos procedimentos recorrentes da linguagem, que é o estilo. Como nós vimos de cada um dos três aqui, com linguagens diferentes, estilos diferentes e meio de produções também diferentes. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.